Uma coisa muito feia ontem que o César Black fez Inclusive tinham me falado na live, mas eu não tinha percebido, eu nem dei bola Agora que eu vi o vídeo, eu falei, meu Deus do céu, que foi isso? Então, gente, o César Black ontem cuspiu no chapéu do fazendeiro Cadê o Fair Play? Não é ele que tanto fala sobre o Fair Play? Cadê? Foi lá e ó, no chapéu do cara Mano, pelo amor de Deus, viu? O momento exato aqui que ele pega o chapéu ali Adriano Galichão tá falando, todo mundo, ele pega o chapéu E eu vi essa cena, mas eu pensei que ele tava beijando Agora que eu vi o vídeo, falei, cara, não é possível que isso aconteceu E verdade, aconteceu de verdade, ele cospe no chapéu Logo em seguida, ele entrega pra Altonzão Agora me diga uma coisa, esse cara, ele é normal das ideias? Acho que ele não é normal das ideias, não, viu? Eu acho que esse cara é tão ruim quanto ele fala Desde o começo, esse cara foi um homem ruim Uma pessoa ruim, um participante maldoso É por isso que eu digo que esse cara tem que se lascar mesmo nesse reality E quando sair aqui, ele vê as palhaçadas que ele cometeu dentro do programa Porque o que esse cara tá fazendo é muito surreal, cara Chega a ser, como é que eu posso dizer? Chega a ser impressionante pra muitas pessoas Mas pra mim, eu acho que isso aí é maldade pura no coração Pura, esse cara é ruim Esse Cesar Black é um cara ruim E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.